Se os arquitetos se organizarem, vai fazer a diferença. Qualquer categoria importante como a nossa vai fazer a diferença. Nós somos necessários. As cidades estão gritando pelo nosso trabalho. Acho que o CAL, juntamente com o IAB, tem que exigir uma elite no Estado, uma elite fazendo a gestão da cidade, como você tem na saúde, como você tem na educação. Nós precisamos exigir concursos ou contratação de pessoas. Nem sempre dá tempo de fazer um concurso público, também leva anos. Mas uma elite de arquitetos, urbanistas, engenheiros e afins fazendo a gestão das cidades. Isso é fundamental. E a gente vai junto com um portfólio de práticas bem-sucedidas. Portanto, nós teríamos, para resumir, que tomar o Ministério das Cidades, que influir, que sermos nós, indispensávelmente, sermos nós, indispensávelmente, quem indica o Presidente da República, quem será o Ministério, o Ministro das Cidades.